A gente tá de volta aqui na Hora da Família, você sabe que a Hora da Família só está completo, só está completa se tiver a irmã Helena Corazza com a gente. Irmã, aí irmã, a irmã ficou um mês sem vir aqui, mas a irmã também tem uma agenda maluca. Cursos, é conferência, é viagem, né irmã? Muita coisa, né? Então, que bom estar aqui, né? Que bom. E as pessoas reclamam, reclamam quando a irmã não vem. Então, olha... Então, por isso que eu quero dar uma boa tarde, um grande abraço e eu trago um abraço especial para a Juarez da minha xará, Dona Helena Búbola. Dona Helena! Ela é de Itapira, São Paulo, acompanha religiosamente, gosta do Padua Areis, gosta muito de você. Olha que beleza. Os filhos, né? O Ronaldo, Rafael, Ricardo, Maíra, eles são fiéis, gostam de ver o seu canto. Olha que beleza. Então, como mostrou agora o seu show lá... Ah, acho que ela ficou... Né, Dona Helena? Acho que você ficou contente agora de ver isso. Dona Helena, um abraço para a senhora, Deus abençoe muito a senhora, viu? Muita senhora. Muito obrigado mesmo por ser nossa companheira aqui com a gente, então, né? E eu já lhe mandei o livro, viu? Ela pediu aquele da espiritualidade. E mandei um do Rosário também, um pequenininho do Rosário. Mas, então, um grande abraço para você, Helena, para outros que nos acompanham. Eu aqui e ali sempre encontro, todo dia fui à missa, ali na Vila Mariana também, uma senhora... Ai, mas que coisa boa! Então, é sempre bom saber que as pessoas acompanham e que estão conosco, que rezam conosco, que rezam com a Rede Vida, né? É verdade. Que gostam aqui do programa da Hora da Família, do Patio Ares. Porque a senhora traz... Toda vez que a irmã vem aqui, ela não traz um título de Nossa Senhora, mas também traz uma... Eu acho bonito porque a senhora traz uma teologia ao redor disso, né? A Nossa Senhora, que a senhora traz para a gente, é muito cristocêntrica, né? Ah, mas é cristocêntrica, mas tem que ser. Porque Nossa Senhora é, sim. Tudo de Nossa Senhora é voltado para Jesus, né? E hoje eu vou falar também a pedido da Dona Helena, que ela quer que eu fale de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro, olha. E eu pensei assim, ela é muito conhecida, né? Das três, das duas e meia às três, nós tivemos aí a... A novena. Sempre a novena do Padre Robson. Mas é interessante a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela é muito conhecida, divulgada, sobretudo, pelos redentoristas. Pelos redentoristas, pela... Tem sempre novenas às quartas-feiras, às vezes é terça, às vezes é quinta, enfim. E por que que é Perpétuo Socorro, né? E então a gente fala, por que que é Perpétuo Socorro? Primeiro que eles têm a novena perpétua, ou seja, em cada lugar do mundo... Eu até perguntei, mas como é que é Perpétuo, né? Em cada lugar do mundo, em qualquer horário, dia da semana, alguém está rezando. Por isso que ela não para. Só aqui na Rede Vida é três vezes por dia. Três vezes por dia. Mas em algum lugar do mundo alguém está fazendo, em algum lugar. Alguém está fazendo. Nos Estados Unidos é muito popular Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá que eles começaram essa novena do Perpétuo Socorro. Essa novena que depois foi sendo... Que é Perpétua. Que é Perpétua. Mas a história é interessante, porque foi uma imagem que... Imagem não, é uma tela, né? É uma tela, um ícone bizantino, né? Oriental, que foi trazido de Creta para Roma. Olha que interessante. Portanto, da Grécia. É. Se a gente puser o... Pode colocar? Vamos ver lá. Isso, vamos ver a imagem aí. Veja que em cima ela tem... Dá para jogar aqui no coisa? Para a Germã ver aqui mais perto aqui, olha no outro livro. É, mas dá para a gente ir acompanhando, sim. Então, ela tem duas letras gregas lá, porque... Então, supõe-se que quem fez é da Grécia. Então, ela ficou... Depois, ela tem os dois arcanjos, Gabriel e Miguel, que tem os instrumentos da cruz, os pregos e a cruz. Ela tem... E o Jesusinho, assustado. É interessante, o menino Jesus... Ele está olhando assim. Ele está assustado, está pegando na mão da mãe com toda a força. E a sandalinha do pé caindo. É interessante, são interessantes os detalhes, né? Exatamente, é. E depois, o manto vermelho, então, a auréola, tudo isso. Então, a Nossa Senhora, ela tem... Ela tem todo... E ela, se você olha, ela é a Madonna da Paixão. Ela tem um sofrimento. Um sofrimento estampado ali, é verdade. E o menino assustadinho ali, mas a mãe é a segurança dele, né? Ela segura na mão. E eu lendo e estudando, eu falei que interessante, né? E segura na mão da mãe, a senhora. Segura na mãe com força. Como uma criança seguraria quando tem medo, né? É verdade. E quando você observa, por que socorro? Na verdade, o verdadeiro socorro é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. A mãe traz... É o socorro, né? O socorro. Por isso que a gente fala assim, ai, na hora do socorro, meu, né? O socorro é Nossa Senhora, mas é o próprio Jesus que ela carrega. É por isso que Nossa Senhora, ela sempre está em função de Jesus, porque é ele, mesmo ali que ela o tenha no colo como um menino, aqui é curiosamente assustadinho, né? É assustadinho. Porque olha que eu estudei muitas histórias de Nossa Senhora e acho que é Jesus assustado, acho que é a primeira que eu... É, é uma maneira de mostrar até... Os sentimentos humanos. Humanos, isso mesmo, né? Como a gente estaria diante de uma situação difícil, assustado. E quando nós nos encontramos assustados, quem é o nosso socorro, né? Justamente. E a Nossa Senhora... E depois a cruz, por exemplo, a gente não sabe se Jesus tinha ciência ou não da cruz. Mas neste quadro ela é representada assim. Então essa imagem, ela ficou no mosteiro dos agostinianos, depois foi destruído e só no século XIX, que foi ocupado pelos redentoristas, que encontraram essa tela. Ah, eles encontraram. Eles encontraram a tela. Então o Papa Pio IX confiou a eles a missão de tornar essa devoção conhecida. Foi a partir daí que eles levam adiante. Então fazei com que todo mundo conheça o Perpétuo Socorro. Mas o mais curioso que eu achei vendo é o Perpétuo Socorro, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, interessante. Cristo cêntrico, Cristo está no centro de novo. No centro de novo, Nossa Senhora voltando, fazendo tudo voltar para Jesus. Exato. Interessante. Então é uma imagem que vem de Creta, da ilha de Creta. É, vem da Grécia, né? Da ilha de Creta, olha que interessante. E depois veio para Roma, ficou perdida, depois foi encontrada e hoje é uma devoção super popular. Creta é a cidade de Tito, eu acho que é de Tito. É, Paulo andou por lá. Paulo foi a Creta e Tito era um discípulo de Paulo, era da ilha de Creta. É interessante, né? Muito interessante. Os cretenses, né? Que estavam lá também, os atos dos apóstolos falam dele. É verdade, é verdade, os cretenses. Então... É interessante essa devoção, que é uma devoção da igreja ortodoxa, da igreja oriental, mas é tão, tão popular, tão querida na igreja latina, né? A partir dessa divulgação dos redentoristas. E não é só a igreja do redentorista, não, ela é muito divulgada, né? É, é verdade. Em tudo que é lugar. A segunda vez que a senhora traz, até a terceira vez, que não existe uma imagem de Nossa Senhora, mas uma figura, um ícone. Nossa, aquele o Pita, a senhora trouxe uma vez, falou, Guadalupe... Guadalupe é só uma tela. É só uma tela. E agora a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Existem algumas imagens que eles fazem, tentam fazê-la tridimensional, mas não é o original, é sempre um quadro mesmo, né? É aí, teria que ver, deve ter suas razões por isso também. É, Guadalupe é por conta, né, de toda aquela tela, né, que o índio encontrou, né? Isso, é verdade. Aliás, é a única aparição legitimamente reconhecida. Cientificamente reconhecida. Cientificamente, legitimamente, pela igreja, porque, na verdade, ela tem, é um mistério até hoje, aquele manto se conservar há tanto tempo, né? Exatamente. Mas que coisa bonita a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bonito, muito lindo, de fato. Então, olha aí, para a Dona Helena Búmula. Isso, agora, Dona Helena, pronto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela vem em socorro de todas as nossas necessidades, porque Jesus está com ela. Porque Jesus é o socorro. Ele é o socorro. A gente vai para o intervalo, voltamos com a irmã Helena Coraza, que a gente tem muito assunto ainda para conversar aqui. E aí, por favor, vamos lá.